Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistérios Teatro de Mistérios Teatro de Mistérios Dá licença, Sr. Delegado. Entre, minha senhora. Mas eu não a conheço, no entanto. Eu sei, eu sei. O senhor conhece todo mundo aqui em Águas. Eu não moro nesta cidadezinha, não. Eu me chamo Nadir Lazzani e sou de juiz de fora. Ah, pois não. Faça o favor de sentar. Em que lhe posso ser útil? Sr. Delegado... É, eu vim fazer queixa de um assassinato. Assassinato? É. Há mais de dez anos que não matam ninguém aqui. A senhora tem certeza? Ainda não, mas... Penso que minha irmã foi morta pelo marido. O senhor deve conhecê-lo. Meu cunhado é o Orlando Mezel, dono do sítio das Acácias. Eu conheço muito. O senhor Orlando é boa gente. Por que a senhora pensa que... Orlando casou-se há quinze anos com minha irmã Luísa. Sim. Sempre viveram bem. Mas, ultimamente, ele ficou muito ciumento e... Não sei. A Luísa me escrevia sempre, dia sim, dia não, contando tudo. Mas, ora, há mais de quinze dias que eu não recebo uma carta. Bom, isso não quer dizer nada, dona Nadir. Sua irmã provavelmente está preocupada com algum pequeno problema e por isso... Eu vim de juiz de fora para procurar Luísa no sítio, espelho. Cheguei hoje mesmo. Encontrei a casa aberta e, depois de percorrer tudo, ia descendo ao porão... Quando apareceu meu cunhado com as mãos sujas de cimento e uma expressão estranha no olhar. A Luísa não estava em parte alguma. E o Orlando não soube explicar o desaparecimento dela. Mas, então, se dona Luísa não está no sítio... Alguma coisa me diz que minha irmã foi assassinada. E o Orlando deve tê-la enterrado no porão. O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral. Onde está o cadáver? Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. Boa tarde, Sr. Orlando. Boa tarde. Podemos entrar? Sim. Olá, delegado. Você que entra? Mas eu não compreendo o motivo da sua visita. Já vai compreender, Orlando. Fui eu quem trouxe o delegado ao sítio. Eu exijo explicação. E agora mesmo, hein? Foi incomodar o delegado à toa, Nadir. Por que não me previniu? Trata-se de sua esposa, Sr. Orlando. Dona Nadir me disse que veio aqui e não a encontrou. Luísa simplesmente ausentou-se do sítio. Não vejo nisso motivo para chamar a polícia. Será que não temos mais liberdade de locomoção? Onde está minha irmã, Orlando? Responde. Onde está Luísa? Você sempre foi muito exagerada, Nadir. Não aconteceu nada à sua irmã. Descanse. Tudo isto é ridículo. Será preciso que eu dê conta de tudo o que acontece na minha propriedade? Nesse caso, Sr. Orlando, o senhor terá que me explicar. Onde está a sua senhora? Bem, seu delegado. Minha mulher me abandonou. O quê? Está dizendo? Luísa separou de você? Sim, Nadir. Não, agora já sabem. Eu tentei ocultar a verdade para preservar a reputação de Luísa, mas... Agora vocês me obrigaram a falar. Minha mulher me abandonou, seu delegado. Fugiu com outro homem para a Itália. Incrível. E quando foi isso? No princípio do mês. Como nós morávamos sozinhos no sítio e quase não recebíamos visitas, eu pude ocultar o escândalo até agora. Mas eu confesso que estou desesperado. Eu não sei o que fazer. Eu não acredito nisso, Orlando. Minha irmã não faria uma coisa dessas depois de 15 anos de casada. Por que foi que ela fugiu? Não sei. Eu não conheço o causador da minha infelicidade. Pelo que averiguei, é um sujeito rico que veio da capital. Fugiram juntos na noite do dia 2 e embarcaram de avião para Nápoles. Eu nunca poderia esperar. Luísa parecia gostar tanto de mim. Sempre satisfez dos seus mínimos desejos. Mas era um bruto. Se ela realmente encontrou alguém que gostou dela... O senhor tem provas, senhor Orlando? Provas? Que espécie de prova? Eu não quero pôr em dúvida a sua palavra. Mas trata-se de um desaparecimento muito estranho. Como podemos ter certeza de que sua senhora fugiu realmente para a Itália e está passando bem de saúde? Ah, sim, sim. Eu tenho, tenho. Tenho uma prova. Tem? Luísa me escreveu há uma semana contando tudo. Podemos ver a carta? Claro, claro que sim. Eu devo tê-la aqui mesmo no bolso. Tá pronto, está aqui. Nadir deve conhecer a letra da irmã. Tá vendo? Querido, perdoe-me, mas foi a única solução. Fugi com o homem a quem amo e que me prometeu mundos de felicidade. Ele é muito rico e poderá me dar todo o luxo que até agora me foi negado. Estou passando bem e tenho me divertido muito. Não se preocupe comigo. Dê uma desculpa a qualquer a quem perguntar por mim e esqueça-me. Também farei tudo para esquecê-lo. Adeus, Luísa. Parece a letra de Mir, mãe. E a assinatura? Sim, é igual a assinatura de Luísa. Mas, olha, eu não sei... Pelo que vê, seu delegado, eu não estou mentindo. Serve-lhe a prova? Claro, seu Orlando, claro. Principalmente porque dona Nadir reconhece a letra de sua senhora. Eu lamento muito se cheguei a desconfiar. Não, não, não tem importância, não. E agora, para desencargo de consciência, não quer fazer uma revista na casa? Menos no porão. Está virado de pernas para o ar. É que eu estou fazendo umas obras no porão. Não, seu delegado, eu não estou satisfeita. Eu estou nadando. Eu não acredito naquela carta. Eu conheço a minha irmã e sei que ela não faria isso. O Orlando deve ter achado um jeito qualquer de obrigá-la a escrever o bilhete. Alguma coisa me diz que Luísa não fugiu para a Itália com um conquistador qualquer. É, tomei nota do endereço do remetente daquela carta, dona Nadir. Por que não escreve a sua irmã em Nápoles e pede notícias? É, eu vou escrever hoje mesmo. A Luísa está hospedada num hotel, não é? Sim, é um hotel. Mesmo que tenha saído, é possível que a carta lhe vá ter as mãos. É, tem razão. Eu vou escrever logo que chegar a juiz de fora. Mas se Luísa não me responder, se minha irmã não tiver chegado na Itália, eu voltarei, seu delegado. Eu voltarei para meter Orlando na cadeia. Claro, dona Nadir, claro. E isso, porém, se encontrarmos o cadáver de sua irmã. A senhora sabe, só há homicídio quando existe cadáver. E na minha opinião, todos os homens são inocentes, até que se prove a sua culpa. Com licença, seu delegado. Sou eu. É dona Nadir? É. E então, há uma semana que a senhora saiu daqui e nunca mais me deu notícias? É, eu escrevi para a Itália, seu delegado. Eis a carta que recebi. Recebeu a resposta? Sim, a minha irmã aparentemente está vivendo em Nápoles. Mas eu continuo achando qualquer coisa estranha no caso. Esta carta de Luísa não me convence. Com licença. Nadir, querida, estou passando bem. Orlando disse-lhe a verdade. Fugi para Nápoles com um homem muito rico. Ele foi passar uma temporada em águas e se apaixonou por mim. Decidimos vir para a terra dele e aqui estamos. Mas as coisas mudaram nesses últimos dias. Giovanni já não gosta de mim e está de namoro com a filha de um diplomata. Ontem tornou a dizer que vai me abandonar. Se ele me abandonar, não sei o que será de mim. Agora, o senhor não acha? Não acha isso muito esquisito? Realmente. Mas passou nem um mês depois da fuga e o camarada já fala em abandonada. Eu não acredito em nada disso, seu delegado. A letra da carta parece de Luísa, mas pode ser falsificada. Olha, eu acredito mais que Luísa não tenha chegado à Itália. Esta carta deve ter sido forchada. Se houvesse alguma testemunha da fuga dos dois... Sim, pode ser que haja. Pode ser que mais alguém soubesse dos projetos desse senhor Giovanni. Bom, a questão é localizar. O senhor vai se encarregar do caso? Sim, dona Nadir. Deixe por minha conta. Vou voltar ao sítio das Acácias e conversar novamente com seu cunhado. A senhora volta para Juiz de Fora? Não, não. Eu sou muito interessada em solucionar o mistério. Eu ficarei aqui em águas de uma pensão qualquer até que tudo seja esclarecido. Sua visita me causa muita satisfação, seu delegado. Obrigado. Eu confesso que na semana passada eu ainda estava preocupado. Sentindo mesmo que tinha acontecido alguma coisa. Mas agora passou. Resolvi esquecer. Luísa não me faz falta. Aliás, pensando bem, talvez tenha sido melhor. O senhor acha? Ela procurou o seu caminho e me deixou seguir o meu. Se encontrou realmente um homem que gosta dela e que a cobrirá de joias... Eu, de minha parte, pouco lhe podia oferecer. Este sítio era de Luísa quando nos casamos e agora é apenas meu. Antes de me deixar, ela assinou os documentos, passando tudo para o meu nome. Ah, sim. É por isso que o senhor não parece muito abalado. É. Ah, a propósito. A viagem de sua esposa para a Itália foi confirmada. Foi confirmada? Sim. Dona Luísa escreveu a irmã de Nápoles. Tem aqui a carta, quer ver? Ah, sim, claro. Tenho curiosidade de saber se ela está passando bem. Coitada. No fundo, não lhe desejo mal. Cada um tem o direito de procurar a sua felicidade. É, estou passando bem. Ele foi passar uma temporada em águas e se apaixonou por mim. Mas as coisas mudaram nesses últimos dias. Ontem tornou a dizer que vai me abandonar. O que foi? Desculpe, delegado. Mas isso é gozadíssimo. Luísa já recebeu o prêmio da sua falsidade. O senhor não vê? O tal Giovanni já quer abandoná-la. O senhor não acha engraçado? Não. Depois do que ela me fez? E não será ainda mais engraçado se Luísa voltar para o Brasil humilhada para me pedir perdão? Esta carta é realmente de sua esposa? Claro, claro. É a letra de Luísa, sim. Não há a menor dúvida. Mas se ela pretende voltar e me pedir perdão... Não, não quero mais saber dela, não. Não acredito que ela volte ao Brasil. O mais provável é que nunca mais ouçamos falar nela. Deus queira que sim, delegado. Eu, de minha parte, jamais a perdoarei. Por mais que goste dela. Não, nunca. É outra coisa, seu Orlando. Pois não, sabe se existe alguma testemunha da fuga de sua esposa? Ah, sim, sim, existe. Por acaso, encontrei uma testemunha que viu Luísa fugir do sítio naquela noite... em companhia do tal italiano. O senhor quer falar com essa testemunha? Sim. É o Geraldino, coveiro do cemitério. O senhor me encontrou mesmo no meu estado natural, senhor, seu delegado. Esta vida são dois dias. Não vale a pena a gente se preocupar. Ô, senhor, senhor, fica parado aí. Pega uma cerveja aqui pro doutor delegado. Escuta, Geraldino, eu quero lhe fazer algumas perguntas... a respeito de dona Luísa Mezel, esposa do senhor Orlando. Tudo corre mal comigo, senhor delegado. Veja o senhor esse copo. A gente bota a pinga, pensa que encheu o copo e quando vai ver está vazio. Quem foi que bebeu o pêlo? Dona Luísa? Nem me enfada, senhor delegado. Ué, o senhor não sabia? Ela largou o senhor Orlando. Fugiu com o gringo no carro dele. É isso que eu quero saber. É. Disseram-me que você assistiu a tudo. Eu já contei pro senhor Orlando. Naquela noite, no dia dois dias, se não me falha a memória... eu fui ao cito da casa, mas o senhor Orlando não estava. É sempre assim. Eu marco o encontro às sete horas e quando vou ver são oito ou nove. Tudo, tudo errado. Tudo diferente do que era antes. Mas, como eu dizia, o senhor Orlando não estava. E a dona Luísa me atendeu de uma maneira esquisita. Parecia que queria me ver pelas costas o mais depressa possível. Aí, eu, olha que não sou tolo aí. Fiquei com a pulga atrás da orelha. Saí, ó, e fiquei dando umas voltinhas por ali. E o que foi que você viu? É, bom, era umas nove horas. De repente, eu vi um carro de luxo, hein, bacana. Saí dos fundos da casa e segui, ó, a estrada do cemitério. Passou, doutor, passou bem pertinho de onde eu estava. Sim, sim. Não, 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 não era o jipe do senhor Orlando, não. Isso, isso foi o que ele me deixou intrigado, né. Quando aquele paisa, carrão, passou por mim, eu me espiei por dentro e vi, vi com esses olhos que a terra me colher. Imagina o senhor, vi a dona Luísa ao lado de um desconhecido. Tem certeza de que não era o senhor Orlando? Que senhor, senhor Orlando, que nada. Eram italianos de olhos escuros e que as colam o pescoço. E usavam um chapéu assim, ó, de zabagos, ah, é. Não sei como é que dona Luísa foi se apaixonar por um camarada daqueles. Mas, espera aí, e como é que você sabe que era um italiano? Seu senhor Orlando me contou depois, e algumas pessoas em águas também me disseram que havia um turista italiano rondando a façada. Aí, eu, oxa, eu que não sou tolo, liguei uma coisa à outra. Ele fugiu com dona Luísa naquela noite mesmo, seu delegado. Havia duas malas no banco traseiro do carro. E dona Luísa parecia muito tranquila. Pelo menos, pelo menos, estava deitada no banco da frente ao lado do chofé. E dormia profundamente. Eu só achei que ela estava muito pálida. Não deu pra ver mais nada. Boa tarde, dona Rosária. Lembra-se de mim? Olá, seu delegado. O que que há? Alguma queixa contra o meu hotel? Eu estou fazendo uma investigação em torno do desaparecimento de dona Luísa Mezel. Disseram-me que até o dia dois deste mês, a senhora teve aqui um hóspede chamado Giovanni. Ah, sim, é verdade, sim. É, mas eu, olha, também soube do caso, sabe? Coitado, seu Orlando, coitado. A mulher largou ele assim, sem mais nem menos. Mas é verdade, é verdade. Seu Giovanni Zanini era meu hóspede, assim, deixa eu ver, desde meados do mês passado. É, foi isso mesmo. Eu, embora não seja curiosa, eu soube, assim, de algumas coisas, sabe? Por quê? Seu Orlando fez queixa à polícia? A mulher levou alguma coisa de valor dele? Não, não, pelo contrário, o seu Orlando ocultou o fato. E a mulher não levou nada. Ele é que ficou com tudo. Ah, antes assim. Eu tenho pena dele, coitado. Os maridos são sempre os últimos a saber, não é? Mas, o que é que o senhor quer me perguntar a respeito do seu Giovanni? Ele me pagou tudo direitinho. E me avisou que sairia do hotel no dia seguinte. Eu creio até que voltou pra Itália, pra Itália. Era italiano? É, esse senhor. E tinha uma pronúncia carregada, o tipo do homem misterioso, sabe? Olha, usava óculos escuros, penteava o cabelo assim, de maneira engraçada. Mas eu acho, eu acho que a polícia não pode fazer nada contra ele. Nada consta contra ele, dona Rosária. Seu Orlando não apresentou queixa alguma. Agora parece que já está conformado. Ah, é? Eu queria apenas comprovar a existência desse misterioso turista. Pois eu posso comprová-la, delegado. O homem existe mesmo. E, sem dúvida, foi ele que fugiu com dona Luísa. Porque o seu Giovanni, uma vez, outra, sabe? Ele deixava escapar, sim, certas confidências. Mas eu ouvi e calhei, está claro. Porque eu não gosto pro Chico, eu não gosto pro Chico. Um dia ele me disse, sim, que conheceu a dona Luísa. E, em Juiz de Fora, e que gostou dela. Ele estava caidinho. Fazia grandes projetos. Mas não morava em Juiz de Fora, não. Parece que vivia no Rio de Janeiro. É viúvo e estava ansioso pra voltar pra sua terra. Dona Luísa veio falar com ele umas duas vezes aqui no hotel. Aí veio toda embrulhada, num chale. Mas eu bem que reconheci. Mesmo que também não a reconhecesse, eu teria reconhecido o jeep. Um homem misterioso de óculos escuros. Usava bigode? Sim, senhor. Um bigode enorme, que até parecia de teatro. É, ele era o tipo da caricatura, senhor Giovanni. Assim, ele era alto, gordo, fazendo muitos gestos. Assim, porque sim, porque não. Alto, gordo. Não era então da mesma altura que senhor Orlando? Não, não. Não, ah, que isto. Senhor Orlando é coitado, é muito mais baixo. Muito magrinho. É, porque, olha, é isso que eu não compreendo, senhor delegado. Senhor Orlando é muito mais bonito que senhor Giovanni. Eu não sei como é que dona Luísa foi se apaixonar por um monstrengo daqueles. Aqui estou, senhor delegado. Eu recebi seu recado e vim correndo. Encerrei as diligências, dona Nadir. Não tenho motivos para continuar as minhas investigações. O caso está bem claro. Mas acredita que minha irmã tenha realmente fugido com outro homem? Obtive até testemunhas da fuga. Não há mais nenhum mistério. Pois eu não acredito. Não acredito mesmo. Também me comuniquei com o Rio de Janeiro e obtive informações sobre o senhor Giovanni Zanini. Trata-se de um rico proprietário napolitano, viúvo, sem família no Brasil. Ele vendeu todas as suas propriedades no mês passado, planejando voltar para a Itália. Depois disso veio para Águas encontrar-se com a mulher de seus sonhos. E embarcou com Luísa para Nápoles. O senhor tem certeza de que esse homem existe mesmo? Certeza absoluta. Não posso incomodar mais o pobre senhor Orlando. Ele se explicou muito bem e tudo comprova as suas explicações. Sua irmã abandonou o marido e partiu para a Itália. Temos todas as provas necessárias para o arquivamento do caso. Então o senhor quer abandonar? Nada mais posso fazer, dona Nadir. Ainda se houvesse uma queixa de rato ou coisa que valha, mas não há. Não há nada além de suas desconfianças. E eu não posso prender um homem apenas porque a senhora suspeita de que ele seja um assassino. Amém, senhor delegado. Eu vejo que é inútil insistir. Mas ainda não estou satisfeita. Eu vou ao Rio de Janeiro procurar o inspetor Santos, do departamento de polícia judiciária. A minha irmã está morta, seu delegado. E eu hei de prová-lo. Minha irmã foi assassinada. Boa tarde, moço. Boa tarde. Deseja alguma coisa no meu sítio? Senhor Orlando Nezel? Sim. Eu sou o inspetor Santos, do departamento de polícia judiciária. Aqui tem as minhas credenciais. Inspetor? É. O que aconteceu? Não estou pagando algum imposto? Recebemos uma denúncia, senhor Orlando, a respeito do desaparecimento de sua esposa. Ah, isso. Outra vez a minha cunhada, né? Nadir está maluca. Vai acabar incomodando até o presidente da república. Eu pensei que tudo já estivesse esclarecido. Pelo que me contaram, sua esposa fugiu com outro homem e escreveu da Itália. Até aqui tudo certo. Mas dona Nadir tem um pressentimento. Tolices. Minha história é a melhor possível. Não caí ainda em contradição. E tenho testemunho. Elas também me contaram isso. Bom, eu vim aqui apenas para confirmar o relatório do delegado de águas. Pois não. O senhor poderia me mostrar a carta que recebeu de sua esposa? Entra e tome um cafezinho, inspetor. Eu vou lhe mostrar a carta e o sítio também. Faço questão que o senhor visite a propriedade. Pensam que eu tenho alguma coisa a ocultar? Nada. Já agora nem sequer oculto a minha mágoa ridícula. Mas venha, venha. Reviste a casa de alto abaixo. O senhor apenas encontrará aquilo que se espera encontrar. Inclusive no porão. Andei fazendo umas obras, mas agora já está limpo e cimentado. Faço questão que o senhor examine tudo. Eu vou pedir à dona da atenção que traga um cafezinho. Não, minha senhora. A minha demora é curta. Eu vim apenas tranquilizá-la. Mas, então o senhor não encontrou nada? Nada. Encontrei tudo em ordem no sítio. O seu cunhado, inclusive, foi de uma grande gentileza. Mostrou-me tudo sem que eu lhe pedisse. Parece muito tranquilo. E o senhor disse? O Orlando sempre foi um cínico. O senhor não conhece, inspetor. Ele sempre teve uma indinha de grandeza. Como assim? Isso não prova. Mas ele matou Luísa, inspetor. Alguma coisa me disse que Orlando assassinou a minha irmã para se apoderar dos seus bens. Olha, o sítio era de Luísa. As joias, o dinheiro no banco. Tudo quanto ficou em poder dele. Ele matou a minha irmã, inspetor. A questão é descobrir onde foi que escondeu o cadáver. Eu examinei a casa toda e não encontrei nada que pudesse... Deve ter enterrado o corpo de Luísa no porão, debaixo de uma boa camada de cimento. Se eu pudesse. Não existe esse turista italiano, inspetor. Esse Giovanni não passa de um mito. Mas várias pessoas o viram e falaram com ele. Era Orlando. Entende? Meu cunhado disfarçado com óculos e um bigode falso. Ninguém me tira isso da cabeça. Orlando inventou esse rival apenas para justi... Quem é? Luísa! Luísa! Luísa, Maria. Estou chegando neste momento. Você está viva? Você... Claro que eu estou viva, meu bem. Que história é essa que me contaram? E quem é esse senhor? É o inspetor Santos do Departamento de Polícia Judiciária. Eu não compreendo. Essa é minha irmã, inspetor. Afinal de contas, meu cunhado não a matou. Graças a Deus. Luísa não foi assassinada. E passemos à parte final de nossa história de hoje. Onde está o cadáver? Acabei de chegar da Itália, inspetor. E penso que mereço uma explicação. Agora mesmo diversas amigas me contaram... Eu pensava que você estivesse morta. Eu tinha todos os motivos para pensar assim. Você não me escreveu mais. Ai, meu Deus, que confusão. É, acharam-nos déficit uma explicação, dona Luísa. É verdade que fugiu para a Itália? Claro que é verdade. Eu escrevi de Nápoles explicando tudo. Só fiz-me sério antes de tomar essa estúpida resolução. Não queria que meu marido descobrisse. Mas agora, como estou arrependida... Eu nunca imaginei que Giovanni fosse um patife. Tão canalha, tão... Conte tudo, querida Conte. Por que parou de me escrever, hein? Por que fugiu sem me dizer nada? Ora, eu pelo menos merecia mais consideração. Parei de lhe escrever justamente... Quando Giovanni apareceu em águas... E me convidou para fugir com ele. Foi 15 dias antes daquela noite, lembra-se? Giovanni planejou tudo. Parecia estar tão apaixonado. E eu, como uma tola... Acreditei nas suas juras de amor. E onde foi que você conheceu esse homem? Em Juiz de Porra, há dois meses. Não lhe disse nada na ocasião... Porque ele não queria. Giovanni me confessou que era viúvo... Pretendia dedicar o resto de sua vida... A alguém que estivesse com ele. Lhe disse que eu era a mulher indicada. Depois disso, encontramos-nos algumas vezes... E finalmente ele veio me buscar. A senhora o acompanhou na noite do dia 2? Sim, inspetor. Eu não podia dizer nada a ninguém. Fizemos os preparativos às escondidas. Naquela noite, ele passou pelo sítio de carro... E eu fugi em sua companhia. Creio que eu fiquei louca. Seu marido estava ausente? Sim, tinha ido a águas no jipe. Eu não sei como Giovanni soube disso. Levou-me no seu carro até Juiz de Forra... Daí fomos para o Rio. Eu dormi durante toda a viagem. No Rio, Giovanni liquidou seus negócios... E embarcou comigo para a Itália. Eu já tinha comprado as passagens de avião. Eu estava encantada com a aventura. Sim, eu compreendo, minha querida. Eu compreendo. Mas agora... Agora voltei porque ele me abandonou... Aquele nojento. Parece castigo, Nadir. Eu não acredito que o Orlando me perdoe... Mas eu tentarei de todas as maneiras... Fazer as passagens com meu marido. E é ele que eu amo. É claro, é claro... Que o Orlando fará as passagens com você, Luísa. Deixe por minha conta. Você se precipitou, mas... Você está arrependida. Eu falarei com ele. Pelo que vejo, Dona Nadir... A senhora vai retirar a queixa, não é? A queixa? É. Mas claro, inspetor. Eu quero que o senhor não me perdoe o incômodo. Também vou pedir desculpas ao delegado. Afinal de contas, não houve nenhuma tragédia. Eu espero que tudo termine bem. O senhor pode voltar para o Rio. Não, não, eu não voltarei já. Gostei muito desta cidadezinha, sabe? Estou precisando mesmo de alguns dias de sossego. Inspetor Santos, muito prazer em conhecê-lo pessoalmente. Tudo bem. Eu sabia que o senhor tinha chegado a águas, mas... Recebeu o meu relatório? Recebi-se. Oficialmente o caso está enzerrado, não é? Dona Nadir exagerou muito. Não há dúvida de que a irmã dela, Dona Luísa, fugiu com outro homem. Mas está mais viva do que nunca. Agora sabemos que ela está viva. Dona Luísa voltou da Itália. Voltou? Eu não sabia. Quando foi isso? Hoje eu falei com ela esta tarde na pensão de Dona Nadir estar hospedada. Segundo suas declarações, tudo se passou conforme já sabíamos. Confessou a fuga e o abandono em que o tal Giovanni a deixou. Agora pretende fazer as pazes com o marido. E não se fala mais no assunto. Será que seu Orlando aceita de volta? Uma cidade pequena, cheia de falatórios... Talvez seu Orlando não seja vingativo. Eles acabarão entrando num acordo. Mas de qualquer maneira a mulher não morreu, não. E o caso está encerrado, felizmente, sem maiores complicações. Não, não, não. O senhor se engana, seu delegado. Tem? Agora é que o caso vai começar. Tem? Mas está tudo esclarecido? Pode estar esclarecido. O que diz respeito à Dona Luísa. E o outro? O tal Giovanni? É. A hora, inspetor. Nada temos contra ele. Se ele quis vender suas propriedades e permanecer na Itália... Ele teria ficado realmente na Itália? A queixa sobre o provável assassinato de Dona Luísa fez com que nós não prestássemos atenção ao senhor Giovanni. Dona Luísa apareceu e pronto, fim. Mas agora eu lhe faço duas perguntas. Sim. Existirá mesmo o senhor Giovanni? E se existe, teria embarcado para a Itália? O senhor não quer dizer que... Justamente, justamente. Eu quero dizer que Dona Luísa está viva, mas o outro pode não ter tido esta sorte. Pelo sim, pelo não, vou dar um pulo no Rio de Janeiro e saber tudo que puder sobre esse viúvo italiano. Não é possível. Você voltou? Sim, meu cunhado Luísa voltou. Mas você parece mais surpreendido do que satisfeito. Orlando, eu lhe devo uma explicação. Você sempre foi uma doida, Luísa. Pensou bem no que fez? Expor-me ao ridículo dessa maneira? Eu devia ela acabar... Orlando, Orlando, você precisa perdoá-la. A Luísa está arrependida. Mas em parte foi você o culpado. Você nunca lhe deu a atenção que ela merecia. Foi por isso que Luísa se cansou desta vida de escrava e procurou a liberdade. Você também não deixa de ter culpa, Orlando. Meu querido, se soubesse como eu sofri longe de você. Se soubesse como chorei depois de ter cometido esta loucura. Engraçado. Só falta mesmo que vocês me convençam de que o único culpado fui eu. Eu voltei para ficar, Orlando. Será que você não pode me receber? Eu gosto tanto desta casa que nós construímos juntos. Eu prometo que eu serei uma escrava para você. Eu prometo que nunca mais... Não, 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 não chore, Luísa. Não chore. Vamos encarar a coisa com lógica. Você é a dona de tudo isto e... E também tem os seus direitos. Eu não sou tão ciumento nem vingativo como pensam. Eu... Eu estou disposto a lhe dar mais uma oportunidade. Obrigada, querido. Muito obrigada. Você é puro. Isso, isso. Ai, se vocês soubessem como eu me sinto feliz. Graças a Deus, acabou-se. Vocês dois precisam agora é criar juízo, né? Mas eu espero que isto não se repita. Eu sei que vocês se gostam e nascerão um para o outro. Sim, sim, Nadira. Eu teria que perdoar. Eu já me acostumei a viver com Luísa e não saberia... Não saberia o que fazer sem ela. Mas não continuaremos aqui em águas onde todos nos conhecem. Logo que for possível, iremos para juiz de fora. Está bem assim, Luísa? O que você fizer estará bem feito. Está vendo este sítio? E se mudem para perto de mim, gente. E agora eu vou-me embora tranquila. Acabou-se o pesadelo. Eu vou voltar agora mesmo para casa. Imagina o que meu marido não estará pensando. E então, delegado, sabe como acabou o caso de Dona Luísa? O marido, afinal de contas... Exato, quase. Toda a cidade comenta. Mas parece que eles estão de mudança para juiz de fora. Conseguiu alguma pista do tal italiano? O homem existe mesmo. Então a coisa foi muito bem planejada. Trata-se de um imigrante que fez fortuna no Brasil... e tinha diversos imóveis no Rio de Janeiro. Em fins do mês passado, vendeu tudo e veio para Águas... depois de ter morado algum tempo em juiz de fora. Creio que foi então que conheceu Dona Luísa Mezel. Fugiu com ela e ao chegar ao Rio, vendeu o carro. Eu estive na agência de passagens onde ele adquiriu os bilhetes. Comprou duas passagens para a Itália no avião da carreira. Uma recepcionista da companhia... lembra-se até de tê-lo visto no Galeão... acompanhado de uma senhora alta, morena. Dona Luísa, não há dúvida. Embarcaram para Anápolis. E o velho não voltou. Exato, o velho não voltou. No seu relatório, o senhor fala de um coveiro... que é amigo do senhor Orlando e assistiu a fuga dos dois. Ah, sim, sim. Chama-se Geraldino. Aliás, eu já o interroguei duas vezes. Mas por quê? O senhor quer falar com ele? É fácil encontrá-lo. Quando não está no cemitério, o Geraldino está caído... em alguma mesa do boteco do Manuel. É o que eu escrevi algum dia, a gente tem uma coisa que rende... e o outro já não vendeu nada. Onde comprei uma pá nova. E quando foi hoje, a pá já estava velha. A gente pede uma garrafa de pinga... e quando vai ver, está pela metade. Conte-me, o que foi que você viu na noite do dia dois, Geraldino? Aquele italiano que fugiu com a mulher? Não, não, não interessa mais. Dona Luísa voltou e fizeram as pá. Você viu bem o homem quando o carro passou? Bom, embora a mente fosse a noite, eu vi um bastante. O senhor Orlando me chamou ao sítio... para ajudar ele a carregar uma barrica de cimento. Entre as sete e as dez horas, ninguém ia assaltar o cemitério... de maneira que eu fui, né? Mas o senhor Orlando não estava. Não, não estava. Tinha descido a água no jeep. Aí eu fiquei na estrada que dá para o cemitério e vi o carro passar. Dona Luísa estava deitada no assento ao lado do dono. O cara estranho, de óculos escuros e cascou. Só se via o nariz. Eu me lembro disso porque ele tinha o nariz parecido com o do Josias Gordo. Quem é esse Josias Gordo? Aí já morreu. Deus tem um bom lugar. Enterrei ele no dia seguinte, de manhã. A corrava já estava aberta. O caixão pesou quase, quase duzentos quilos. Eu tive que segurar na hora de botar no buraco. Engraçado é que antes o Josias Gordo só desava cem quilos. Ah, mas tudo é impressão. Eu sei. O nariz dele era igual ao do italiano. Aliás, aliás, o Orlando também tem um nariz parecido. Onde é que o Geraldino, você tem certeza de que não conhece o italiano? Tenho, tenho. Ele estava no hotel da Dona Rosária. Mas eu só desço da cidade para beber a minha pinguinha. Nunca tinha visto o italiano antes daquela noite. Muito obrigado. Era só o que eu queria saber. Por que está me levando ao sítio, espetor? Eu quero que o senhor proceda a uma prisão, seu delegado. Temos que interrogar o senhor Orlando na cidade. Andei coligindo provas contra ele. Provas contra o senhor Orlando? Mas, espetor... Ou muito me engano, o italiano está morto. E foi seu Orlando quem o matou. Não é possível. Você embarcou para a Itália com Dona Luísa? Dona Luísa embarcou sozinha para a Itália, seu delegado. O marido dela planejou tudo muito bem. Descobri que o senhor Orlando não foi visto em águas naquela noite. Portanto, não saiu de casa. Por outro lado, Geraldino só viu o seu Giovanni uma vez. De maneira que não podia saber se o homem que estava no carro era realmente o velho italiano ou era o senhor Orlando. Vestido como ele. Está entendendo? Bem, é... É, as duas passagens de avião foram compradas para o seu Giovanni. Mas apenas uma pessoa embarcou para a Itália. Dona Luísa. Logo, tudo faz crer que seu Giovanni foi assassinado no sítio e seu corpo não pode estar escondido num lugar muito remoto. Fernando, o que está fazendo? Estou aprontando minhas malas. Ficou maluco? Não podemos fugir assim. Temos que esperar que o professor... Não, 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 minha querida. Eu vou fugir sozinho. Sozinho? Não, mãe, eu não entendo. Você, você... Vou abandoná-la, Luísa. E desta vez será uma história verdadeira. Estou farto de você. Você já serviu aos meus propósitos. Agora que tenho no bolso todo o dinheiro do velho italiano... Por que eu vou viver grudado em você? Mas você não pode me abandonar, Orlando. Agora que nós comecemos esse crime... Exatamente, por isso mesmo. O inspetor ficou em águas porque desconfia de alguma coisa. Talvez esteja arranjando provas contra mim. Eu não posso ficar aqui e ser apanhado feito um rato. Quanto a você, se quiser, pode me denunciar. Você sabe que eu sei me disfarçar muito bem. Nunca mais me apanhará. Não, Orlando, não me deixe. Leve-me com você. Eu quero ir com você, Orlando. Será que eles fugiram? Será que desconfiaram de alguma coisa? É possível. Este senhor Orlando é muito inteligente. É a polícia. Entre, entre. O que aconteceu, dona Luísa? Onde está seu Orlando? Orlando me abandonou, seu delegado. Acaba de fugir sozinho. Disse que estava parto de mim. E sempre viveu ao meu lado contra a vontade. Foi embora. Deixou-me sozinha depois de tantos anos. Um dia da caça e o outro do caçador. Providenciei para que o senhor Orlando seja capturado, seu delegado. Agora não tenho a menor dúvida de que ele matou o senhor Giovanni Zanini. O que está dizendo, espetor? É um simples trabalho de dedução, dona Luísa. O senhor Giovanni não embarcou para a Itália com a senhora. Averiguei isso na companhia de navegação aérea. Onde? A senhora embarcou sozinha. O seu companheiro de viagem já estava morto. Não é verdade. Ele esteve comigo no aeroporto? Falou com a moça do balcão? Ele esteve... Quem esteve com a senhora no aeroporto foi seu marido disfarçado com as roupas da vítima. Não, não, agora não adianta vingir. Eu já sei de tudo. A senhora e seu marido parnejaram matar o velho rico quando ele se apaixonou pela senhora. Sempre estiveram de acordo. A senhora fez o pobre homem vender todas as propriedades e apoderou-se o dinheiro. Na noite do dia 2, quando veio ao sítio para raptá-la, o senhor Giovanni aqui encontrou seu marido que o matou. Em seguida, a senhora e o senhor Orlando tomaram o carro da vítima e tendo por testemunha o coveiro Geraldino atraído ao sítio de propósito para isso, rodaram para o Rio de Janeiro. Estiveram no aeroporto, mas a senhora embarcou sozinha. Seu marido, ainda com as roupas da vítima, despediu-se e voltou no dia seguinte para Águas. Eu vejo que o senhor sabe de tudo. Foi assim mesmo, foi assim que Orlando planejou e executou a morte de Giovanni. Mas eu fui forçada a ajudá-lo. Eu não queria, mas tive medo. Quando Orlando descobriu que Giovanni gostava de mim e era rico, planejou tudo. Disse que se nós fizéssemos com que minha irmã desse queixe à polícia sobre o meu desaparecimento e depois eu aparecesse viva, a polícia seria despistada e não prestaria atenção no sumiço de Giovanni. Foi o que fizemos. Para atrair a atenção sobre mim, eu embarquei para a Itália e... Mas a farsa chegou ao fim, dona Luísa. Onde está o cadáver? Eu não sei, espetor. Foi Orlando quem o escondeu e disse que nunca mais o encontrariam. Disse que sem cadáver a polícia jamais poderia provar o crime. Mas agora ele fugiu. Venha comigo, delegado. Vamos dar uma busca no porão. Não, não, eu não quero que não... Desmaiou. Vamos colocá-la nesta polícia. Mais um motivo, seu delegado, para darmos uma busca no porão. O chão está cimentado de fresco. Vamos ter que destruir isso tudo. As paredes também foram cimentadas. Provavelmente seu Orlando emparedou o velho. Ali atrás daquele barril. Por quê? Não parece um sapato? Quer ver? Nossa senhora! Está morto! Claro. O senhor esperava que ele estivesse vivo? Mas... Vamos conversar com dona Luísa. Temos agora a prova do crime. Não fui eu, não fui eu. Eu não sei de nada. Eu acho melhor confessar. A senhora não teve tempo de esconder melhor o cadáver. Na verdade, eu li um tiro na cabeça com esse revólver calibre 38. Creio que chegamos pouco depois de cometido o crime. Eu não entendo, inspetor. O cadáver que encontramos no porão é do seu Orlando. Sim, fui eu. Matei o Orlando. Agora pouco, quando ele queria me abandonar. Depois de tudo, quando fiz por ele, queria fugir sozinho com o dinheiro do velho. Disse que há muitos anos queria ficar livre de mim. A minha soma e eu o matei. Peguei o revólver, dei-lhe um tiro na cabeça. Depois, quando eu ia enterrar o corpo no porão, os senhores bateram na porta... Então, tudo ocorreu como eu deduzi. A senhora e seu marido mataram o velho italiano para roubar, não é? O senhor já sabe de tudo. Mas eu juro que só ajudei o Orlando com medo dele. Foi meu marido que matou o Giovanni com esse mesmo revólver. Depois vestiu a roupa dele. Eu fui para a Itália, representei a minha parte. Mas eu não sei onde é que o Orlando escondeu o corpo. Agora que eu matei, nada mais me resta. Eu estou disposta a confessar tudo. Alegarei legítima defesa. Eu direi que o Orlando queria me matar e que eu fui mais ligeira. A senhora talvez escape deste segundo crime, mas não escapará do primeiro. Vamos provar que ajudou seu marido preconcebidamente, sem coação alguma. O assassinato do velho italiano foi planejado pelos dois. Se a senhora não estivesse de acordo com seu marido, jamais voltaria da Itália. E nunca entregaria o dinheiro a seu cúmplice. Não, não. Não, dona Luísa. A senhora também planejou o crime e é tão culpada como o senhor Orlando. Será difícil provar isso, inspetor. Pode ser que eu mesma tenha planejado a morte do velho e usado meu marido como veículo. Quem sabe? Pode ser até que eu não tenha morto Orlando em lixo de uma defesa, embora ele quisesse fugir sozinho. Mas para me condenar pelo assassinato de Giovanni, o senhor precisa encontrar o cadáver. E nós escondemos o cadáver no lugar onde ninguém o encontrará. Para todos os defeitos, Giovanni está vivo na Itália. O senhor não pode provar que ele tenha sido assassinado. Engana-se mais uma vez, dona Luísa. Estou me lembrando que o Geraldino me disse sobre a direção tomada pelo automóvel. O corpo de Giovanni não está aqui. Eu já sei onde foi que vocês o esconderam. Estou, estou cavando, inspetor. Ó, ó, já se pode tirar para fora o caixão do falecido José dos Novos. No cemitério, inspetor? Sim, senhor delegado. Nesta sepultura que foi aberta no dia do crime e recebeu este caixão na manhã seguinte. Lembra-se das declarações de Geraldino? Hã? Ele nos disse que estava na estrada do cemitério quando o carro passou por ele. Isso. Isso quer dizer que o senhor Orlando e dona Luísa não seguiram diretamente para a juiz de fora, como seria natural. Passaram antes pelo cemitério. Pronto, pronto. Estou, estou retirando o caixão. Ai, ajuda aqui. Só vamos ver assim, isso. Agora vamos, vamos cavar. Depressa, rapaz, depressa. Mas o senhor acha, inspetor, que eles fizeram o cadáver do italiano dentro do caixão do outro defunto? Claro que não. Naquela noite esse caixão ainda não estava aqui. Havia apenas uma cova aberta. Uma cova que tinha sete palmos quando o Geraldino a abriu. E oito ou nove na manhã seguinte quando ele a fechou. Não entendo. Se a cova era maior... Somente um coveiro avalia exatamente a profundidade de uma sepultura. O senhor Orlando não era um coveiro. Depois que Geraldino fez a cova rasa, ele esteve aqui e aumentou-lhe a profundidade, nela depositando o cadáver de sua vítima. Depois recobriu o corpo com terra. Mas assim mesmo deixou a cova um pouco mais funda do que antes. Então, encontraram alguma coisa? Está aparecendo um braço, inspetor. Ó, inspetor, ó. Tem um cadáver no fundo da cova, hein? Estava por baixo do ganchão do Josias Gordo, é? Eu não devo. Eu, eu, tal, né? Um dia a gente faz um buraco para receber um difunto. E no outro dia já encontra outro difunto lá dentro. Compreendeu, delegado? Ali está a prova que vai condenar Dona Luísa Mezel. Antes de levar a esposa ao aeroporto, o senhor Orlando trouxe o cadáver de sua vítima na mala do carro e o enterrou no fundo de uma sepultura, prestes a receber um caixão. Inteligente, não é, senhor? Nenhum lugar melhor para esconder uma gota d'água do que o oceano. E nenhum lugar melhor para esconder um cadáver do que um cemitério. O Teatro de Mistério Acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Onde Está o Cadáver. Tomaram parte os seguintes artistas. Nadir, Carmen Dolores. Delegado, Carlos Leão. Orlando, Newton da Mata. Geraldino, Navarro de Andrade. Rosária, Amélia Ferreira. Luísa, Neida Rodrigues. Inspetor, Domício Costa. Locutor, Jair Lemos. Contra-regra, Jorge Moreira. Operador, Valdomiro Santos. Sonoplasta, José Marques. Autor, Hélio do Soveral. Ensaio e direção, José Valuzi. Supervisão, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério. Sous-titrage Société Radio-Canada.